Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Eu amo essa música, em algum lugar, além do arco-ídeo, sempre tem coisas boas para nós, é lá e aqui, não é? E com o Summer Over the Rainbow, nós começamos a pílula do Evangelho de hoje, sábado, pílula mais do que especial. Vocês sabem, as pílulas do final de semana são pílulas especiais para nos inspirar ainda mais a refletir sobre esses assuntos profundos, não é, gente, que o nosso Evangelho nos traz. Ontem à noite foi maravilhosa a nossa troca, a galera junto com a gente, no bate-papo descontraído, falamos de vida, felicidade, prosperidade, respondi perguntas sobre questões espirituais, a parte material. Olha, vamos fazer mais bate-papos como esse, que eu sei que ajuda muito a vocês e a nós também, a entender o que vocês precisam, que é tão bom. Ai, gente, é tão bom estar com vocês. Nossa, eu fui dormir tão mais leve, mais feliz, é muito gostoso, de verdade. E hoje eu queria conversar com você sobre um assunto muito legal, que é a gente ter a capacidade de poder ver coisas lindas em situações, a princípio, muito feias. Eu sei que parece estranho, mas é verdade, né? Gente, a nossa capacidade de se reinventar passa pela nossa capacidade de projetar luz aonde, a princípio, há escuridão. Não é à toa, claro, que Jesus falava do deixar brilhar a vossa luz, não é verdade? Não é à toa que Jesus falava da nossa capacidade extraordinária de ver beleza em todas as coisas. E ver essa beleza é uma questão de escolha. Não adianta você esperar, né, que essa beleza simplesmente vai surgir do nada. Não, gente, não tem jeito. Você vai precisar escolher, você vai precisar fazer sua parte e você vai ter que escolher ver beleza. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, eu vou dar de novo, porque eu acho que ele é muito didático, né? Quando a gente vai para um lugar mais antigo, cidades históricas, tem gente que só vê velharia, né? Fungo, mofo, fala coisa horrorosa. Mas tem gente que vê beleza e fala que história maravilhosa. É a mesma coisa, né? Você vai no hospital, eu, por exemplo, gosto muito de fazer visitas em hospitais, né? Gostaria até de poder fazer bem mais do que eu faço. Já fiz muito no passado, eu amo fazer, porque eu sei que é um local difícil, desafiador. É, e quem está lá precisa de ajuda, de carinho, de amor, né, de apoio. Imagina o hospital público, então. Nossa, mãe do céu. No Brasil, sem comentários, né? E muitas pessoas escutam as pílulas no hospital público. E aí é interessante, porque quando a gente está lá, a maioria das pessoas, lógico, está quente. Imagina, já é dolorido para a família ver a pessoa que está lá internada. Já é difícil, mas vira e mexe, Deus me mostra uma pessoa generosa, que consegue ver beleza no meio da escuridão. É, uma das grandes aprendizagens que eu tive, aconteceu exatamente no hospital público, né? No João XXIII, em Belo Horizonte, os maiores prontos-socorros, né? Que nós temos na América Latina. Muitos anos atrás, eu fazia visita e encontrei, né? Uma pessoa que tinha sofrido um acidente traumático, complexo, e que estava tendo a coragem de ver beleza além do seu acidente. E agradecendo, ao invés de olhar, o ambiente de perda. Gente, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque tem coisas na vida que a gente não tem como negar. Mas você pode mudar o seu olhar. Uma outra história linda, resgatando aqui, para quem não conhece, eu falo de Jerônimo, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, nosso grande Jerônimo. Jerônimo foi um homem maravilhoso. E ele teve uma artrite reumatóide gravíssima, né? Que fez com que ele tomasse morfina. Ele não andava, fazia palestras em cima das macas. Rodou o Brasil tudo, fazia trabalhos sociais. Já contei muitas vezes a história de Jerônimo aqui. Fiquem tranquilos que já me escutou, não vou repetir, não. Mas o que eu quero dizer é que tem uma história linda do Jerônimo, que ilustra bem isso, né? De uma senhora que liga para ele de São Paulo, tinha acabado de fazer, na década de 80, isso, né? Tinha acabado de fazer um exame. E ela ligou para contar para ele, né? Ela tinha um tumor no cérebro. Imagina, gente, um homem que estava paralítico, não andava, estava cego, esqueci desse detalhe. E por cima tinha angina, uma dor no peito horrorosa. Ele atendia o telefone, fazia atendimento fraterno domingo à tarde por telefone. A mulher liga para ele. Jerônimo, eu quero te agradecer. Aí ela, minha filha, então o resultado foi positivo? Deu tudo certo? Ela, deu? Descobri que vou morrer em seis meses. Ela, o quê? Ele, né? O quê? Aí ela, Jerônimo, não foi você que me ensinou a ver a beleza da vida? Olha, meu marido já desencarnou, meus filhos estão criados, o corpo não tem que se despedir aqui da terra de alguma forma. Então, Jerônimo, não tem que ter uma desculpa? Deus é tão bom comigo que até na hora de eu desencarnar, Jerônimo, ele me deu seis meses para resolver tudo direitinho e fazer o que eu quero. Gente, o Jerônimo estava acostumado a deixar as pessoas de boca aberta, ele ficou de boca aberta com a visão da pessoa. Então, é isso. Você pode olhar para os teus problemas do teu lado e só ver escuridão e tristeza, ou você pode ver beleza no meio de tudo. Depende do que é que você quer ver. Por isso, gente, Jesus falava, o que Jesus dizia para nós? Jesus falava o quê? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus teus olhos forem bons, tudo ao redor de ti será a luz. Ah, mas se os teus olhos forem maus, tudo ao redor de ti será trevas. Então, que nesse sábado lindo e maravilhoso do nosso amado Evangelho, você veja beleza sim. Não importa se você está numa cama, se está visitando alguém, se você está no cemitério, no enterro, se alguém desencarnou, veja beleza agradecendo, tendo gratidão, se você está em busca de um emprego, se você não tem o amor da tua vida do teu lado. Enfim, não importa o que esteja acontecendo. Lembre-se, tudo gira, gente. Hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você vai, amanhã você fica. O importante não é o que nós temos ao nosso redor ou não temos, mas quem nós nos tornamos durante a jornada. Porque isso não se perde nunca. Independente do que aconteça, isso jamais vai se perder. Tá bom? Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Que Deus te ilumine. Você tem um final de semana maravilhoso. E assiste lá. A gravação está liberada para vocês. Assistem lá o bate-papo, quem não participou, mara que vocês gostem. Vamos pensar aqui no novo dia para a gente ter um novo bate-papo gostoso. De estarmos juntos, unidos em prol do bem. Beijo grande no seu coração. E lembre-se, baixe o aplicativo IRM Oficial. E se inscreva no nosso Espiritualidade, Riqueza, Sucesso. Cada vez mais pessoas inscritas. É um grupo do Telegram em que a gente traz as pílulas do Evangelho adaptadas para a questão da riqueza, do crescimento profissional, financeiro. Tudo gratuito, feito com o maior carinho para vocês. Um monte de gente está aproveitando. O link de inscrição está lá na bio do Instagram. ou é disparado no grupo das pílulas. Muita gente recebe, segundas, quartas e sextas. Beijo grande e até breve. Até muito, gente. Muito, mas muito breve. Olha que delícia de música. Boa demais, né? Eita coisa boa. Beijo grande no seu coração. Até amanhã. Eita coisa boa. Beijo grande no seu coração. 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 Amém.